Você é o nosso convidado, que noite ao vivo pra você. Vamos para a primeira cobrança. Defendeu o goleiro! De cavadinha, e aí é gol! Que perigo! Mostrou muita frieza na cobrança, Vilani. A bola tá lá dentro, e é isso que importa. Bateu pro gol! Foi bem e fez o dele. E é gol! Ele garante! No travessão! Foi por muito pouco, mas foi pra fora. Bateu pro gol! Joga a luva, goleirão! Todo um trabalho da comissão técnica, jogadores e expectativa da torcida nesta cobrança. Se perder, já era. Gol com convicção! Ele bate firme e faz! Tudo literalmente aos seus pés! Se fizer, acaba! Defesaça! O que é isso? Ele pega o pênalti! E é gol! Com confiança ele faz! Tudo nas costas e na perda dele! Se fizer, acaba! Bateu! Acabou! 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 Acabou!